Aí, pega a referência, mas não compre o tema, não É o Tidak, porra Elas, elas ficam nesse papim Falando que amiguinha é fã Mas se elas quiserem dar pra mim Eu não posso fazer nada Eu tô comendo, comendo, comendo Esse é o corotinho dos fux, tá? Espeita, amiga Nem o nome eu tô perguntando Eu tô comendo, comendo, comendo Eu tô tacando, tacando, tacando Eu tô comendo, comendo, comendo Nem o nome eu tô perguntando Eu tô comendo, comendo, comendo Eu tô tacando, tacando, tacando Eu tô fudando, fudando, fudando Nem o nome eu tô perguntando Eu tô comendo, comendo, comendo Toma no bucetão firme, toma coça de malandro Só comendo, comendo, comendo Eu tô comendo, comendo, comendo Eu tô tacando, tacando, tacando Eu tô fudando, fudando, fudando Toma coça de malandro Tô comendo, comendo, comendo Toma coça de malandro Tô tacando, tacando, tacando Toma coça de malandro Tô fudando, 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 fudando Toma coça de malandro Nem o nome eu tô perguntando Toma coça de malandro Elas, elas ficam nesse papim Falando que amiguinha é fã Mas se elas quiserem dar pra mim Eu não posso fazer nada, eu tô comendo, comendo, comendo Eu tô tacando, 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 eu tô fudendo, fudendo, fudendo Nem o nome eu tô perguntando Eu tô comendo, comendo, comendo Eu tô tacando, tacando, tacando Eu tô fudendo, fudendo, fudendo Nem o nome eu tô perguntando Eu tô comendo, comendo, comendo Eu tô tacando, tacando, tacando Eu tô fudendo, fudendo, fudendo Nem o nome eu tô perguntando Aí, pega a referência, Marucopio Temarão, filho da puta Eu preciso dar, que porra!